Olá, pessoal. Aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Essa semana eu vi uma notícia que me causou espécie na mídia de Teresina. Aliás, causou espécie por duas razões. Primeiro de tudo, pelo inusitado, a mídia teresinense noticiando uma condenação sofrida pelo atual governador do Piauí, o Sean Wellington Dias, do PT. E segundo, pelo tamanho da maldade. Se é que a gente pode falar sobre maldade no sentido estrito, do mal que se pratica sobre a Terra, no sentido religioso, propriamente dito. Ainda existe esse sentido entre os homens. Foi tão discutido agora, quando o presidente eleito colocou a Bíblia, sobre a mesa, em um dos seus lives, para agradecer a Deus pela sua vitória. Quando o nome de Deus foi o próprio mote da sua campanha, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E aí, de repente, quando ele foi agradecer, o Brasil descobriu que precisava analisar se era possível alguém acreditar em Deus. E aí, hoje, nós voltamos a tratar sobre esse assunto aqui, no nosso canal, exatamente dentro de uma realidade brutal que vive o nosso estado do Piauí, que é a seca. O governador do Piauí sofreu uma condenação, por parte da Justiça Federal, de primeira instância, da ordem de 145 milhões de reais, por ter se utilizado de recursos federais destinados à construção de uma adutora na região sudeste do estado. Para atender, veja bem, uma região que sofre secularmente com a seca, ele que foi deputado estadual, começou como vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal, que teve na Câmara Federal uma atuação, segundo o seu discurso, segundo a sua assessoria, focada no combate à seca, na tentativa de redução desse drama que é a seca, e que tem destinado uma boa parte dos seus discursos a essa questão, mas que, na prática, infelizmente, não tem feito absolutamente nada contra esse malefício que nos castiga, contra esse flagelo que nos castiga a todos aqui no estado do Piauí. Porque não pense que é apenas aquele que está lá, no sertão, mais inclemente que sofre com o problema da seca, não é não. E sofreu essa condenação por ter usado esses recursos indevidamente, recursos de convênios federais, várias vezes ele foi condenado nos tribunais de contas, tanto no Tribunal de Contas da União, quanto no Tribunal de Contas do Estado, apesar de avisado que isso não pode, ele sabe, ele foi deputado federal, ele sabe que não pode pegar o recurso de convênio e colocar na conta única, porque é preciso prestar contas de recursos de convênios separadamente, e ele foi condenado por isso, 145 milhões de reais. Depois, um aditamento, 10 milhões de reais, outra condenação, 155 milhões de reais, portanto. Agora, qual é a condenação que sofre o senhor governador? Uma multa. É apenas uma multa. Imagine o tamanho da condenação para uma pessoa como o governador do estado, do seu quarto mandato, um homem que tem as condições que ele hoje reúne para ganhar eleições sempre em primeiro turno, e nós sabemos como as eleições são ganhas aqui no estado do Piauí, não é com discurso, não é com proposta, não é com trabalho, porque se fosse dessa forma ele jamais seria eleito e nem reeleito, seu partido jamais seria eleito e nem reeleito, porque não tem discurso e nem tem trabalho. Então, lamentavelmente, é de se lamentar mesmo, eu quero até mandar aqui, não conheço assim pessoalmente, mas quero dizer aqui que o procurador Kelson Pinheiro Lages está de parabéns pelo trabalho realizado, e os procuradores, alguns aqui do estado do Piauí, também pelo empenho que tem feito no sentido de tentar corrigir essas distorções por parte de alguns membros do executivo, a exemplo do atual governador, que tem aplicado muito mal os recursos federais que são destinados nesse sentido, de pegar o dinheiro público federal de convênio e colocar na conta única do estado, ele já foi condenado e já quase não pode ser candidato a senador em 2010 por conta disso, foi candidato pendurado numa autorização da justiça através dos seus advogados que conseguiram, já em 2014, também na condição de candidato a governador, do mesmo jeito, e agora, como governador, nesse mandato, ele sofre essa condenação em função de mais esse erro cometido contra os recursos federais do estado do Piauí. É lamentável que continue a proceder desta forma, sabendo que existe toda essa problemática, que existe toda essa determinação no sentido de que assim não proceda. É lamentável. Então, é tudo que podemos fazer. É protestar, porque nos compete, como jornalista, trazer esse fato a público, fazer o comentário e dizer que houve esse registro por parte, eu vi no portal 180 graus, por parte do portal, o inusitado, a imprensa do Piauí, fazendo a notícia, trazendo a público um fato dessa importância para que as pessoas tomem conhecimento. E aqui nós estamos buscando o esclarecimento do portal 180 graus, que trouxe a informação. Tony Rodrigues, além da notícia, dê o seu like, toque no sininho, que é para que toda vez que eu faça uma atualização, você fique por dentro do que acontece no nosso canal. Um grande abraço. Eu volto.